E fala galera, aqui quem fala é o Eduardo E no vídeo hoje aqui no Cardo de Noob eu vou estar mostrando pra vocês pela segunda vez Far Cry 4, só que dessa vez na Arena Animal Então, bora lá Então galera, como eu falei pra vocês eu voltei aqui Com o segundo episódio aqui de Arena Animal no Far Cry 4 Porque eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro episódio E agora galera, voltamos com batalhas diferentes E agora a primeira batalha que vai ser mostrada aqui Vai ser o Leopardo das Neves, se eu não tô enganado Deixa eu checar aqui pra ver Se chama Leopardo das Neves, ele, cadê? É, tá certo, Leopardo das Neves versus o Yacht Que é como se fosse um boi, acho que indiano ou asiático Então, aí vamos começar essa incrível batalha Eu galera, aposto no Leopardo das Neves Por causa que também, como eu falei, ele é um felino postal E vamos ver Mas também, olha a diferença de tamanho Às vezes o Yacht pode vencer Então agora, bora começar Como vocês já viram também, galera, a diferença Eu boto um cenário pra ficar mais bonito Em vez daquele lugar dali Pra ficar mais realista Então, bora começar Deixa eu já me posicionar aqui pra pegar a luta E valendo Pronto, galera, começando Começou Cadê? Nossa, galera Pulou Pegou na garota do tubo Do Yacht, no caso Ih, cadê? Cadê? Nossa, galera Matou? Cadê? Ele tá no meio da fa... Ah, galera, eu acho que ele matou Deixa eu ver É, galera, matou E o vencedor dessa incrível batalha de Malpin Por sinal, galera, eu acho que nem foi meio uma batalha Porque eu acho que o Yacht fugiu Não sei se isso acontece sempre Foi o Leopardo das Neves Do Snow Leopard E vamos ver, galera Se também o... O Yacht, ele não revida Eu vou botar a batalha pra rodar de novo Vamos ver se ele não revida Vamos ver Valendo Pronto, vamos ver Ó, galera, já mordeu É, galera, e pelo jeito parece que o Yacht foge O Leopardo vem, olha Ele pula nas costas Tá tentando soltar Deu o gol Yacht Mordando o pescoço E pronto Acabou matando É, galera Pelo jeito o Yacht, ele não revida Mesmo ele sendo, tipo, o dobro do Leopardo Nebuloso Mesmo ele sendo muito maior Ele acaba não revidando O Leopardo das Neves acaba vencendo Nebuloso, acabei confundindo com o Nebuloso Ele é o Leopardo das Neves Então, galera, agora vamos para a nossa segunda batalha Pronto, galera E já é, galera, que o Yacht perdeu Que é esse búfalo aqui Esse meio que búfalo Aí agora eu vou tirar ele E vou por outro animal Eu estava pensando, galera, em pôr o... Como é que fala? Acho que isso aqui é um Hot Valley É, eu acho que é um Hot Valley Eu estava pensando, galera, em pôr o Hot Valley Mas eu acho que ele vai acabar fugindo Mas vamos ver Bora pôr ele aqui pra ter... Bora pôr ele aqui pra lutar Vamos ver se ele vai fugir Do Leopardo das Neves E valendo Deixa eu ver aí Ele... Pera aí... Ah É, galera, como eu esperava Ele acabou fugindo Ele não foi paro pro Leopardo Nem sequer... Ou zoe lutar com esse querido felino Agora vamos ver, galera Outra batalha Porque essa aqui eu acho Eu já esperava, galera Que o Hot Valley não ia lutar Porque também Além dele ser menor Se eu não tocar no jogo Ele só ataca o nosso personagem principal Mesmo, os humanos Agora vamos ver, galera Outro animal aqui Elefante também é muito apelão Olha, ele é tipo Cinco vezes maior Tem os macaquinhos Só com o macaquinho na taca Poderia ser, galera Contra o Leopardo das Neves Versus o Nebuloso Só que o Nebuloso Ele acaba não atacando o das Neves Eu não sei por quê Porque, tipo Na lógica São duas espécies diferentes Então, galera Como eu falei pra vocês São duas espécies diferentes Então, na lógica Era pra eles se enfrentarem Mas Eles não lutam É como se os donos do jogo Tivessem feito Eles por cima do mesmo modelo Então eles acabam meio que Como se fosse da mesma espécie Tipo, eles acabam não lutando Vocês viram, galera Que também teve um cortezinho Aí no vídeo Já deu o primeiro corte E, galera Tira no Leopardo Nebuloso Tem outros predadores Oxi, um peixe Seu, hein Tem outros predadores Como o Dolly Só que o Dolly, galera Ele não ataca Ao contrário Ele só foge Tem um ratel Tem chover Outro predador Só que o Crocodilo Só que esse Crocodilo Galera Aqui O Crocodilo Ele só ataca o humano Tem um tigre E tem um urso Tipo, se não Esse aqui é um urso gigante Diferente Esse é um Tanto o caso É um urso fantasma Eu falei errado No último vídeo Eu falei Urso gigante Negro Algo assim Aí, galera O último que sobrou Foi esse lobo Esse lobo aqui, galera É como se fosse um lobo Raro Ele é diferente Ele não é igual Ele é um pouquinho Mais forte que os outros Aí, vamos ver, galera Se acaba dando Leopardo das neves Ou acaba dando Lobo lendário Vamos ver E Valendo Eu aposto no lobo Dessa vez Vamos ver Ó Se freitou Lutou E Mordeu E Nossa, galera Pronto Simplesmente A batalha já se encerrou O Dona É pelo menos 30 segundos de batalha E o lobo raro Venceu Vocês verem, galera Que ele é meio diferente Que ele tem como se fosse Uma lista No corpo Como se fosse uma zebra E agora, galera Vamos ver Outra batalha aqui Mas, galera Pra ver se o resultado Vai ser diferente Eu vou rodar essa batalha de novo Vamos ver A última vez Vamos ver se o leopardo das neves Vai vencer Pronto Mordeu Dessa vez, ó Pulou pra cima Foi diferente Vamos ver Ficou se encarando Vamos ver Pulou de novo Pulou pra cima E Olha, galera Olha Nossa, galera Matou o lobo Nossa, galera Viu, galera Porque é sempre bom Vocês repetirem Repetirem Várias vezes Essas batalhas Porque, galera Como vocês podem ver O resultado Dessa última batalha Foi diferente Quem acabou vencendo Foi o leopardo das neves E não foi o lobo raro E vocês viram Que foi uma animação Totalmente diferente E agora, galera Vamos para a nossa última batalha Que geralmente são três É porque essa aí Eu fiz mais como se fosse repetitivas Para saber vários resultados diferentes Agora vamos ver Já que o lobo perdeu Eu vou mudar ele de lugar E vamos ver aqui outro oponente Para o leopardo Na verdade, galera Eu queria testar uma coisa, galera Nesse jogo tem variações de animais Como esse aqui, ó Lobo e lobo Ah, galera E no último vídeo Eu falei errado Eu falei Urso Santogado Eu não lembro agora O que eu falei É o urso do sol Na verdade, galera Esse é o urso negro asiático É que eu acabei lendo errado Agora, galera Eu vou botar Outro tipo de animais Vamos ver Eu vou botar Esse aqui Que é um tigre Lendário O nome é Tigre do céu E agora, galera Eu vou trocar o leopardo E vou botar, galera Como se fosse a mesma mecânica Do outro Só que dessa vez, ó Vamos pôr aqui, olha Do urso fantasma Vamos ver se o resultado Vai ser diferente E da última vez Quem venceu foi o tigre São dois animais lendários Então, bora começar Vamos ver Deixa eu ver aqui, galera Se eu tô pronto Acho que Pera aí Ixi, bugou aqui Pronto Aqui, galera Como vocês estão vendo Eles são diferentes Esse aqui mesmo O urso fantasma Ele é como se fosse Uma versão mais clara Do urso negro asiático E o tigre do céu E o tigre do céu é diferente E o tigre do céu, galera Ele é mais branquiçado Ele é todo albino Aqui, ó Vamos ver Agora, bora ir pra última batalha E valendo Pronto Pronto, começaram a se encarar Vamos ver Mordeu Deu um tapa igual da última vez O urso Vamos ver Tão se encarando Pronto, galera Vamos ver Ó, dessa vez Só estão se encarando E o O tigre parou Ué Ah, pronto Vai Ó, galera Dessa vez não tá dando Muita batalha, não É, galera E o resultado foi igual O urso E o tigre venceu Mesmo sendo Diferente Mesmo sendo um urso mais forte Ele ainda conseguiu vencer E, galera Também como se fosse Esse aqui foi tipo Como se fosse um remake Só que com outros animais Aí pra não ficar também Tão repetitivo Porque, galera O Far Cry 4 Ele tem bastante animais Só que a maioria deles Acabaram não se enfrentando Então Fica meio às vezes Sem graça Tipo Por isso que eu falei que Isso seria meio que Uma minissérie Porque também não tinha como Tipo Introduzir mais batalhas As coisas e tal Tipo Expandir por causa Que não tem tantas batalhas Assim pra se fazer Tem algo A maioria é muito divertido Como essa daí Do De Tigre versus urso Leopardo versus lobo Só que a maioria Aquela dos animais Eles acabam fugindo Um do outro Ainda mais que o outro tigre Mesmo só tem o urso Então, tipo Não tem outro Predador Se tivesse também Tipo Luta versus Tigre versus tigre Então, tô falando Eu acho que não tem Tigre versus tigre No próximo videoteste Só que agora, galera O último que eu quero mostrar pra vocês É um surpresa Que eu pus sem querer Os dois animais Pra se enfrentarem Quando eu tava testando Algumas batalhas E vocês vão ver A reação A reação do javali Contra Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui é uma águia Acho que é uma águia E valendo Ó, galera A águia sai voando E o porco O javali não faz nada Na dica Só que ó A águia Tá ali no céu Certo? Ó Ela dá um mergulho Ó Bateu no porco E cadê? Ué Ixi, galera Acho que ocorreu algum problema aqui Vamos ver Cadê a águia Pronto, galera A águia tá ali Vocês tão vendo Vamos ver, ó Ela tá indo Tá voltando Deu um arrasante No porco E pegou Olha aí, galera Viu? Uma águia levantou no porco Cadê? Olha ali, galera Nossa Levantou muito alto E... É, galera E essa, galera Foi uma batalha Hum, na verdade Não foi nem batalha Foi mais como se fosse Uma caça mesmo De preso e fregador E, galera Eu achei inesperado Uma águia desse tamanho Que, tirando ou não Era pequena Consegui levantar um javali Desse tamanho Não é porco Na verdade É javali Então, galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Para não perder os próximos Vídeos novos Esse vídeo, galera Teve mais batalhas Diferente do outro Que o outro só teve 3 Esse aqui no trotou Teve 4 Mas também contando as variações Teve umas 6 batalhas Mas então é isso, galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem seu like Compartilhar pra Um amigo E tal Então, eu vou ficando por aqui Então, tchau Falou E até mais Falou, galera Tchau 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 Tchau